Música Bom, estamos acompanhando mais uma obra da equipe da Secretaria de Obras do município de Eriquemes, a equipe Baleado e olha só, nós estamos aqui na entrada da 45, um local onde a população ansiava por esse serviço que está sendo realizado aqui nesse momento. Vamos mostrar os veículos, nós temos duas caçambas aqui no local, uma pá carregadeira que está fazendo a limpeza da pista e aqui nós temos uma PC que está trabalhando num pronto onde tem um mato muito alto e já já vamos falar sobre o motivo dessa obra. Mas está aqui o Baleado e a prefeita do município de Eriquemes estão trabalhando bastante essa semana, mais uma obra sendo realizada nesse momento. O interessante, Baleado, é que o serviço que essa máquina está fazendo nesse momento é muito importante. A gente que estava vindo aqui para o local viu a dificuldade que é para visualizar a entrada da 45. Eu tive que ir lá embaixo, fazer a volta para voltar, isso para trazer uma maior segurança para a gente entrar aqui na linha. Agora, esse serviço que está sendo feito aqui vai facilitar ainda mais a entrada na linha, né Baleado? Justamente, você viu o quanto é perigoso, né? É fechada a entrada da linha, né? Então a gente vai fazer aqui um melhoramento, vamos fazer uma limpeza aqui nas laterais, né? Melhorar o acostamento para a pessoa, quem estiver vindo com o veículo, não brecar ali no asfalto, né? E não ter essa área de escape. Então é muito importante esse serviço. Mas, agora, vamos lá. Nós estamos aqui, a prefeita está aqui, é justamente porque havíamos falado em outras reportagens que seria a ordem de serviço, né? Então está aqui a prefeita para estar dando essa ordem aí e começarmos aqui na 45. Tá certo. Prefeita, um trabalho que era realmente muito necessário, né? Um anseio da população, dos moradores aqui da 45, que agora a prefeitura vai trabalhar ainda mais aqui, principalmente nesse período de estiagem que deu agora. Apesar das chuvas e alguns pontos na BR-364, mas o trabalho, ele precisa continuar, né? Isso mesmo, até então nós estávamos só realmente vendo os pontos mais críticos devido às chuvas, mas agora, assim, iniciando o trabalho, como nós falamos anteriormente em alguns vídeos também, que é iniciar aqui pela 45 e hoje estamos aqui para dar início a esse trabalho, que será de alguns dias, porque realmente vai ser um grande trabalho aqui, um trabalho bem feito. Tem muitos serviços para ser feito, tem questão de terraplanagem, drenagem, substituição de pontes por tubos árnicos. Então, assim, são várias situações, mas tenho certeza que no final aqui, toda a população que utiliza essa via vai ficar muito satisfeita. Prefeita, muitas das pessoas não sabem, mas esse trecho aqui é de responsável da prefeitura de Ariquemes. Então, as máquinas virão para cá e irão fazer o serviço, né? Isso mesmo, aqui, todas as linhas que são de nossa responsabilidade, nós já fazemos esse trabalho e é claro que a gente pega, a gente vê onde está uma situação mais difícil e tem um trânsito maior para estar fazendo esse grande trabalho que vai ser feito aqui. E, sem dúvidas, vai ser um resultado muito positivo. Valeado, todo mundo sabe que a linha 45 é uma linha bastante conhecida do município de Ariquemes. Muitos moradores daqui da linha vão para o município para escoar a sua produção e também para poder visitar o município de Ariquemes. E, tendo uma linha com uma rua bem feita, tudo bem patrulado ali, isso facilita muito a escoação desse material, né? Isso. Nós temos aí mais de mil quilômetros de linhas, né? E há 45, após esses dois anos que a gente vinha conversando, já tivemos aqui em reuniões, e a gente sempre falava que, neste ano, a gente ia fazer um trabalho diferente. E aqui estamos, né? Uma cobrança também muito da prefeita, porque ela também é cobrada pelas redes sociais. Então, está aqui, mais uma vez, a secretaria. Vamos fazer um serviço diferenciado, né? De acordo com o que a linha merece, como todas as outras. Mas, como é sempre impossível estar atendendo tudo e a todos ao mesmo tempo, então, hoje, né? Estamos aqui na 45, onde vai receber. Lógico, tem várias linhas aqui, em volta, aqui, que também serão feitos o serviço. Mas, a 45, ao lado aqui, tem um travessão ali, o B54, né? Tem um 42,5, tem a 40 ali da Cajazeira, que serão também trabalhados. Já estamos aqui, então, vamos fazer essas regiões próximas aqui. Olha, eu queria que você explicasse para a gente, para a população que está em casa, a nossa segurança vai acompanhar a gente, o que vai ser feito aqui. A gente sabe que... Vamos lá em cima, vamos mostrar. Está a equipe também, a equipe do vereador Renato Padeiro aqui também. A gente já já vai conversar com ele, o pessoal da assessoria, conversando com a prefeita. Já já a gente volta aí, Renato. Vamos mostrar aqui em cima, aqui, na entrada da linha da 45. Porque quem vem de Ariquemes para poder entrar na linha, tem uma dificuldade muito grande com o acesso. Principalmente para quem não conhece. Para quem já conhece, já sabe que aqui tem a entrada. Mas a gente pode mostrar, meu cinegrafista, olha só a quantidade de mato que tem aqui nessa região. Isso traz uma visibilidade muito ruim, principalmente para quem precisa entrar nessa linha, né? Pois é. Justamente essa falta de visibilidade aqui. Quem está entrando na... Aliás, entrando na BR, olha o quanto perigoso, né? Então, esse aqui é um dos trabalhos que a Secretaria vai desempenhar aqui. Vamos dar uma melhorada aqui no acostamento. Apesar de... A rodovia a gente sabe, entende, sabe que é de responsabilidade do DENIT. Mas a gente não vai estar fazendo nada que vai causar algum transtorno ou uma piora da rodovia. A gente vai fazer justamente um tipo de trabalho que vai trazer segurança para quem for entrar e para quem for sair da 45. Você pode observar, os matos atrapalham ali até quem vem. Quem vem que as pessoas vêm um pouco... Onde é que é a 45? E quando vê, acaba passando. E se tiver um carro atrás, pode ocorrer um acidente. Então, a ideia nossa é essa. É tirar da segurança aqui na entrada aqui para todos os usuários da 45. E sem contar também que quem sai da linha também tem uma dificuldade de visão da própria BR, né? Chega aqui, vereador. Do lado da gente aqui, né? Quem sai da linha tem também uma dificuldade de visão da própria BR, né? Com certeza. Aqui a gente pode notar também que quem vem em sentido do Ariquemes tem uma dificuldade porque não tem acostamento, né? Mas, a princípio, esse lado de cá, da entrada, quem vai entrar, quem vai sair, já vai ter essa segurança a mais aqui. Depois da limpeza e a terraplanagem que nós vamos fazer aqui na entrada da linha. Tá certo. Tá aqui o vereador Renato Padeiro fiscalizando a obra também. Meus senhores grafistas, vamos um pouquinho mais pra cá. Renato, vamos sair um pouquinho de perto da BR, que é meio perigoso essa região aqui. Mas vale ressaltar o trabalho que a prefeitura está realizando aqui na 45. Uma linha que é muito conhecida pela população de Ariquemes. Muitos moradores saem daqui para ir para Ariquemes. Boa parte da produção também se escoa por aqui. Então, fazer esse trabalho, fazer esse melhoramento da linha vai trazer muitos benefícios. Não só para os moradores daqui, mas também para os munícipes de Ariquemes, né? Sem dúvida, né? Eu não ouvi a fala do Baleado, mas acredito que ele já deve ter falado o que vai fazer nessa linha. Muitas melhorias, principalmente aqui, logo na entrada da nossa linha C45, aqui, que é muito perigosa. Vai poder abrangir um espaço maior para dar uma segurança a quem entra, quem sai dessa linha também. Algumas pontes em bueiro, salvo me engano, são três pontes que serão trocadas por túrbio ármico nessa linha. É uma questão também de economicidade. Uma vez que um bueiro desse, ele tem a durabilidade de 10, 20 anos. Então, são problemas que serão amenizados, não somente nessa gestão, entre outras gestões. Então, eu tenho acompanhado a nossa prefeita nas obras na zona urbana e agora na zona rural. E o tamanho, o tanto de trabalho, realmente, que ela tem feito com os nossos agricultores. Nós sabemos que sempre temos que melhorar ainda mais. E é isso que nós estamos buscando, acompanhando de perto, vendo o problema para levar a solução. E assim, a nossa população de Ariquemes e agora, nesse local, especialmente, a zona rural, tendo um atendimento, especialmente, pela nossa prefeita Carla Redano, a nossa Secretaria de Obras e toda a equipe. E, Renato, o senhor, estando mais próximo da população, vendo o anseio da população, facilita muito o trabalho da prefeita, porque você vai repassar o que o município precisa ser feito, e o que a área rural precisa ser feito. Sem dúvida, né? A gestão é feita de parceria e o parlamento é isso. O parlamento é uma... nem todo mundo tem o mesmo, às vezes, pensamento. Cada um tem seus ideais, as suas bandeiras. Então, eu, particularmente, eu tenho um carinho muito grande pelos nossos agricultores. Tenho levado muitas demandas para a nossa prefeita, assim como outros vereadores também têm levado essa demanda. E vejo a importância de conhecer os problemas de perto, acompanhar, para que, assim, nós podemos levar todas as demandas, principalmente as que têm as maiores prioridades. Nós sabemos que toda zona rural merece um tratamento especial, mas tem lugares, às vezes, que merecem uma atenção especialmente, rapidamente. E nós estamos aqui em mais uma obra iniciando, uma grande revitalização, com grandes obras que serão feitas nessa linha C45, que é uma linha que tem muitos moradores, muitos produtores, irão ter esse grande benefício aí dos nossos trabalhadores, do nosso secretário de obra baleado. E vai trazer muita segurança também para eles. Sem dúvida. O papel importante, principalmente, é esse, né? Nós queremos uma boa estrada para escoar a nossa produção, os agricultores, e a segurança. Desde o início, nós falamos, desde o início da entrada da linha C45, e também a importância que eles querem fazer aqui é ampliar essa linha, com que ela fique realmente uma linha mais larga, com que as nossas pontes possam ser trocadas por bueiro, e assim, no período chuvoso, não ocorrer que pontes sejam levadas. Então, é muito importante esse trabalho de revitalização, junto aqui à nossa linha C45. Vereador, agradeço a participação, muito obrigado por ter feito presente aqui também, fiscalizando a sua obra. E, para finalizar, deixe as suas considerações finais. Eu que agradeço a você, todo o Canal 35, que tem sempre nos acompanhado, as nossas ações. E estaremos aí, juntamente com a nossa prefeita, indicando, buscando soluções, buscando recursos, para que, assim, a nossa população de arquivos seja beneficiada através do nosso trabalho. Um grande abraço do amigo e parceiro, Renato Padeira. Tá certo, conversamos com o vereador Renato Padeira, que faz presente aqui no local, e vamos mostrar o mais dessa obra que está sendo feita aqui. Vale ressaltar, essa PC, ela está aqui para poder fazer a limpeza de toda essa área aqui, para melhorar aí a visibilidade da entrada da linha C45. Desse lado também vai ser feita a parte de limpeza, e a gente pode perceber também que eles vão fazer uma ampliação da pista aqui, da linha, onde há necessidade para trazer ainda mais segurança para as pessoas que transitam aqui no local. Pessoal, a equipe da Prefeitura está aqui no local, a equipe da Secretaria de Obras estão aqui, nós podemos verificar duas caçambas aqui, tem a pá carregadeira lá na frente, o APC está ali atrás trabalhando, daqui o pessoal da Secretaria, um abraço especial para vocês aí, tá? Pessoal que está trabalhando bastante, essa é a equipe do Baleado, que está trabalhando bastante, e a prefeita do município de Enquemes está fiscalizando a obra de perto, né? Ô Baleado, deixa o meu cinegrafista fazer a volta, vem para o lado de cá, Baleado, que ele vai fazer a volta para eu pegar melhor você. Nessa região aqui, o que vai ser feito aqui? Nesse ponto específico aqui vai ser feito um aterro, tem uma drenagem ali, embora ela está obstruída ali, está entupida, mas a gente vai tentar recuperá-la, né? Mas a gente já vai levantar aqui, você viu que tem uma poça d'água, tem uma poça d'água ali na verdade, aí a gente está fazendo a limpeza, para na sequência dos trabalhos, fazer um aterro aí. Tá bom, Baleado? Baleado, a gente percebe que hoje o dia está propício para fazer esse trabalho, o sol está forte, está secando bem, então a Prefeitura vai conseguir dar muito andamento nessa região aqui, né? Assim, a chuva, apesar que lá na rua já estava chovendo novamente, né? Aqui também o trem não está muito legal ali por lado, mas vamos acreditar que não vai chover, mas assim, a chuva atrapalha? Um pouco. Mas secou, a gente já está trabalhando. Se a gente trabalhar duas horas por dia, é menos duas horas amanhã, né? Então, tá bom. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti